Olha que pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, posso até me arrepender E pode chorar, você só me foi sofrer Agora eu quero ver sofrer sozinha E será que você é clássico? Ao vivo! A gente namorou, a gente casou E foi tão linda a nossa história de amor E foi tão linda a nossa história de amor Depois de algumas brigas você me abandonou E fui morar com um milionário em Salvador Depois de algumas brigas você me abandonou E fui morar com um milionário em Salvador Agora que ele te abandonou E você chora me pedindo pra voltar Agora que ele te abandonou E você chora me pedindo pra voltar E pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, posso até me arrepender E pode chorar, você só me foi sofrer Agora eu quero ver sofrer sozinha E pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, posso até me arrepender Pode chorar, você só me foi sofrer Agora eu quero ver sofrer sozinha Adalto dos teclados A gente namorou, a gente casou E foi tão linda a nossa história de amor A gente namorou, a gente casou E foi tão linda a nossa história de amor Depois de algumas brigas você me abandonou E fui morar com um milionário em Salvador Depois de algumas brigas você me abandonou E fui morar com um milionário em Salvador Agora que ele te abandonou E você chora me pedindo pra voltar Agora que ele te abandonou E você chora me pedindo pra voltar E pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, posso até me arrepender Pode chorar, você só me foi sofrer Agora eu quero ver sofrer sozinha E pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, posso até me arrepender Pode chorar, você só me foi sofrer Agora eu quero ver sofrer sozinha Olha aqui, desce, 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 desce Patricinha, sobe, 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 paradinha Desce, 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 Patricinha Gostosa, bandida, tarada Isso é Adolfo Cercados E ela chega na fazenda e que mina sensacional Vontade seu alazão, mamacharada, paga pau Ela chega na fazenda e que mina sensacional Vontade seu alazão, mamacharada, paga pau Chapéu, bota e pirelão E tô tanto empinada Gatinha linda Mais que sapato Chapéu, bota e pirelão E tô tanto empinada Gatinha linda Mais que sapato E na cesta de vaquejada Ela para a multidão Com seu tiotinho Couto vai descendo até o chão Na cesta de vaquejada Ela para a multidão Com seu tiotinho Couto vai descendo até o chão Já tô louquinho por essa gatinha Que patricinha Que paradinha Já tô louquinho por essa gatinha Patricinha, que patricinha Que paradinha Olha aqui Desce, 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 patricinha E sobe, 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 taradinha Desce, 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 patricinha Gostosa, bandida, tarada Olha aqui Desce, 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 patricinha E sobe, 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 taradinha Desce, 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 patricinha Gostosa, bandida, subora Adalto dos templados E a pisada é essa E ela chega na fazenda e quimina sensacional Conta de seu alazão, a macharada paga pau Ela chega na fazenda e quimina sensacional Conta de seu alazão, a macharada paga pau Chapéu bota em vivelão e toda turbinada Gatinha linda, mas que safada Chapéu bota em vivelão e toda turbinada Gatinha linda, mas que safada E na cesta de vaquejada ela para a multidão Com seu chatinho, curto vai descendo até o chão Na cesta de vaquejada ela para a multidão Com seu chatinho, curto vai descendo até o chão Já tô louquinho por essa gatinha Que Patricinha, que taradinha Já tô louquinho por essa gatinha Que Patricinha, que taradinha Olha que desce, 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 Patricinha E sobe, 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 taradinha Desce, 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 Patricinha Gostosa, fandida, tarada Olha aqui, desce, 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 patricinha Sobe, 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 sobe paradinha Desce, 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 patricinha Gostosa, bandida, parada Alô, meu parceiro Jefferson, JJ Sat, aquele abraço Atau, os teclados Pouco tempo atrás, primeira vez E eu andava no cocezinho vermelho A minha roupa era rasgada Não tinha grana pra curtir com a mulherada Eu só comia arroz e feijão Acompanhado com o bebido saião A minha casa era um barraco Não tinha piso, nem reboto, só o carro Hoje em dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, você cantou Ganhei fama, muito dinheiro Com a mulherada, eu tiro onda de pageiro Hoje em dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, você cantou Ganhei fama, muito dinheiro Com a mulherada, eu tiro onda de pageiro Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Tô na boca do povo, meu sucesso é o veneno Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Até no WhatsApp meu ibope tá crescendo Agora eu tô fudendo Agora eu tô fudendo Tô na boca do povo, meu sucesso é o veneno Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Até no WhatsApp meu ibope tá crescendo Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Pouco tempo atrás, ganhara bem E eu andava no cor sozinho vermelho A minha roupa era rasgada Não tinha grana pra curtir pra mulherada Eu só comia arroz e feijão Acompanhado com o bife do zoião A minha casa era um barraco Não tinha piso nem reputo, só o carro Hoje em dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, você cantou Ganhei fama, muito dinheiro Com a mulherada, eu tiro onda de pageiro Hoje em dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, você cantou Ganhei fama, muito dinheiro Com a mulherada, eu tiro onda de pageiro Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Tô na boca do povo, meu sucesso é um veneno Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Até no WhatsApp meu ibope tá crescendo Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Tô na boca do povo, meu sucesso é um veneno Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Até no WhatsApp meu ibope tá crescendo Alô Zitaraújo, empurra que é sucesso Isso é Adalto dos Teclados Alô Zitaraújo, empurra que é sucesso Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Adalto dos Teclados Alô meu parceiro Jailton, você é o Oralho, brother? Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é a sede, noite e dia No meio da putaria, a tauta estourou Todo arrumado, só faz top do meu lado Eu sou vaqueiro afamado Aonde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é a sede, noite e dia, no meio da putaria A tal tu estourou, toda arrumada, só com as top do meu lado Sou daqueiro afamada, aonde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papaizinho Adalto dos teclados Aô, sofrência Essa é pros apaixonados Um abraço especial pra minha mãe, eu, Lília Vaz É, eu sempre te amei, amor nunca neguei Eu sempre fui fiel Mas, você me deixou Até subestimou O amor que um dia eu te dei E agora eu te pergunto Aonde que eu errei Vou destruindo os sonhos que um dia eu sonhei E é, bem feito pra você Eu não soube me escutar Agora chora, vem pedindo pra voltar Bem feito pra você Não soube me escutar Agora chora, vem pedindo pra voltar É amor Vamos dançar a garra de um, dois pra lá, dois pra cá É, eu sempre te amei Amor nunca neguei Eu sempre fui fiel Mas, você me deixou Até subestimou O amor que um dia eu te dei E agora eu te pergunto Aonde eu errei Vou destruindo os sonhos que um dia eu sonhei Bem feito pra você E não soube me escutar Agora chora, vem pedindo pra voltar Bem feito pra você Não soube me escutar Agora chora, vem pedindo pra voltar Ei, ei, ei Oh, 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 oh É amor Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha Olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha Olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Alô, Luiz Dalton Souza Aquele abraço É fim de semana É fim de semana e eu tô louco pra curtir Astral a mais de mil Eu tô a vim de sair com a mulherada Tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É fim de semana e eu tô louco pra curtir Astral a mais de mil Eu tô a vim de sair com a mulherada Tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Eu tô no meio da galera Na maior empolgação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Tô no meio da galera Na maior empolgação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha Olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha Olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui, pra dar uns pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui, pra dar uns pega na gatinha Adalto dos teclados, e a pisada é essa Leandro Souza, gravações, gravando tudo ao vivo É fim de semana e eu tô louco pra curtir, astral a mais de mil, eu tô afim de sair com a mulher, a dar uns pega na gatinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É fim de semana e eu tô louco pra curtir, astral a mais de mil, eu tô afim de sair com a mulher, a dar uns pega na gatinha Eu tô no meio da galera, na maior empolgação, todo mundo tá dançando no barulho do meu som Eu tô no meio da galera, na maior empolgação, todo mundo tá dançando no barulho do meu som Olha que eu quero, quero, dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui, pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero, dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui, pra dar uns pega na gatinha E quem tá dançando agarradinho é o Dair Vaz Vamos embora, isso é ao vivo Um abraço especial, meu amigo Jarbas Oliveira Vamos dançar forró Alô, Gino Pezão Aquele abraço, tá bom? Adalto dos Teclados E a pisada é essa? Peguei motor, essa empresa tem Carro importado na garagem, muita grana e vive bem só viajando e dando uns rolé Comprando uns panos de marca e prazer pra mulher E na vontade, em lucro absoluto, quando não vende na noite ele consome o produto No privilégio de viver no paraíso, arrodeado de mulher sem assumir o compromisso E é massagem, tome, tome, todo dia eu já cansei de putaria, vou largar o meu emprego Eu já cansei de ser pião, ter salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu já cansei de ser pião, ter salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um raparigueiro Eu já cansei de ser pião, ter salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu já cansei de ser pião, ter salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um raparigueiro E quem montou essa empresa tem Carro importado na garagem, muita grana e vive bem só viajando e dando uns rolés Comprando uns panos de marca e presente pra mulher E na vontade tem um lucro absoluto, quando não vende na noite ele consome o produto No privilégio de viver no Pará, está rodeado de mulher sem assumir o compromisso E é massagem, tome, tome todo dia, eu já cansei de putaria, eu vou largar o meu emprego Eu já cansei de ser pião, tem salário qualquer, eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu já cansei de ser pião, tem salário puleiro, eu vou largar o meu emprego e ser um raparigueiro Música Doida, louca, buvaquejada E ela adora uma disputa, e adora uma troada E essa vagueira de gado Alô, osso Santiago, meu brother É da pisada do sucesso Ao vivo Só vai vir me reclamando que não vai pra faculdade Porque na vida é de gado, dita a sua felicidade Seu pai vive brigando pra cuidar do seu futuro Não foi pra ser vaqueira que eu vou ter filha no mundo Mas toda custateira não tem quem me impeça Ela vai pra vaquejada porque sua vida é essa Não tem doutor de Ferrari pra ganhar seu coração Ela só quer vaqueira e montar em seu alazão Doida, louca, buvaquejada E ela adora uma disputa, e adora uma troada Eu disse doida, louca, buvaquejada E ela adora uma disputa, e adora uma troada E essa vagueira de gado Alô, relato moral Aquele abraço Sua mãe vive reclamando que não vai pra faculdade Porque na vida é de gado, dita a sua felicidade Seu pai vive brigando pra cuidar do seu futuro Não foi pra ser vaqueira que eu vou ter filha no mundo Mas toda custateira não tem quem me impeça Ela vai pra vaquejada porque sua vida é essa Não tem doutor de Ferrari pra ganhar seu coração Ela só quer vaqueira e montar em seu alazão Doida, louca, buvaquejada E ela adora uma disputa, e adora uma troada Doida, louca, buvaquejada E ela adora uma disputa, e adora uma troada E essa vagueira de gado A tal dos teclados Alô, Alael Silva Aquele abraço A tal dos teclados Solidão Não tem fim Não tem fim Coração Sofrendo por você Outra vez abandonado Sem você aqui do meu lado Nessa noite fria Preciso de você E eu não vou mais chorar Ou vem aqui ao seu lugar Eu te amo Eu te amo Mas você sabe que eu te amo, baby Essa saudade aqui no meu peito Oh machuca Oh machuca Mas você sabe que eu te amo, baby Essa saudade aqui no meu peito Oh machuca Oh machuca Andalvo dos teclados Solidão Não tem fim Coração Sofrendo por você Outra vez Outra vez abandonado Sem você aqui do meu lado Nessa noite fria Preciso de você E eu não vou mais chorar Oh machuca Eu te amo Eu te amo Mas você sabe que eu te amo, baby Essa saudade aqui no meu peito Oh machuca Oh machuca Mas você sabe que eu te amo, baby Essa saudade aqui no meu peito Oh machuca Oh machuca Vou dar valor a quem me ama Pois ela me faz o bem Se ela me ama tanto é porque ela quer meu bem Vou dar valor a quem me ama Pois ela me faz o bem Se ela me ama tanto é porque ela quer meu bem Alô, Leandro Souza, gravações Aquele abraço adota os teclados Eu já sofri por amor De ir me embriagar De dormir sentado na mesa do bar Eu já sofri por amor De ir me embriagar De dormir sentado na mesa do bar O que eu sonhei com ela Voltando pra mim Um sonho inacabado O garçom me acordou Com a conta do meu lado Não quero mais sofrimento na minha vida E eu não quero mais sofrer Quero alguém pra me amar E para comigo viver Vou dar valor a quem me ama Pois ela me faz o bem Se ela me ama tanto é porque ela quer meu bem Adalto dos teclados Adalto dos teclados Vou dar valor a quem me ama E ela me faz o bem E ela me ama tanto é porque ela quer meu bem Vou dar valor a quem me ama E ela me ama tanto é porque ela quer meu bem Vou dar valor a quem me ama Pois ela me faz o bem E ela me ama tanto é porque ela quer meu bem Isso é Adalto dos teclados No volume 2 E ela me ama tanto é porque ela quer meu bem Fica juntos A gente se dá bem O pessoal até comenta Mas o que é que tem Meus amigos até tos pra algo rolar Me pergunta todo dia se até rolou Tem até gente casando a gente sem saber Só que essas brincadeiras me fizeram um dia entender E de tanto ficar junto eu não consigo te esquecer Será que vai rolar? Da gente ficar Será, será Eu quero é tentar Será que vai rolar? Da gente ficar Será, será Eu quero é tentar A gente sempre fica juntos A gente se dá bem O pessoal até comenta Mas o que é que tem Meus amigos até tos pra algo rolar Me pergunta todo dia se até rolou Tem até gente casando a gente sem saber Só que essas brincadeiras me fizeram um dia entender E de tanto ficar junto eu não consigo te esquecer Será que vai rolar? Da gente ficar Será, será Eu quero é tentar Será que vai rolar? Da gente ficar Será, será Eu quero é tentar A tal dos teclados Eu quero é tentar Eita que bichinha maçofada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chegar no meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha maçofada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chegar no meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero brincar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentado na minha casa A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu rio A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha foi morar perto do sul A perereca da vizinha foi morar perto do sul A perereca da vizinha foi morar perto do sul Adalto dos teclados Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com a santa nada Quando ela chegar no meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com a santa nada Quando ela chegar no meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero brincar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada no meu rio A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha foi morar perto do sul A perereca da vizinha foi morar perto do sul A perereca da vizinha foi morar perto do sul Alôia anjos, aquele abraço do ador dos teclados Vamos dançar forró A perereca da vizinha foi morar perto do sul Oh baby, sem os seus carinhos eu sei que vou sofrer Sem o seu amor eu sei que vou morrer Eu não posso viver nessa ilusão Paixão Mas olha, eu já decidi Eu já sei o que faço Com os seus carinhos, com os seus abraços Eu vou arrumar outra paixão Meu bem Mas quando você me quiser Vai ser tarde demais E pode arrumar outro e me deixar em paz Eu já tenho um novo amor Baby Oh baby, sem os seus carinhos eu sei que vou sofrer Sem o seu amor eu sei que vou morrer Eu não posso viver nessa ilusão Paixão Mas olha, eu já decidi Eu já sei o que faço Com os seus carinhos, com os seus abraços Eu vou arrumar outra paixão Meu bem Mas quando você me quiser Vai ser tarde demais E pode arrumar outro e me deixar em paz Eu já tenho um novo amor Baby Vai! Vai! Quero mandar um abraço especial Meu amigo Nó perto do sol Oh baby, sem os seus carinhos eu sei que vou sofrer Sem o seu amor eu sei que vou morrer Eu não posso viver nessa ilusão Paixão 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 Mas olha, eu já decidi Eu já sei o que faço Com os seus carinhos, com os seus abraços Eu vou arrumar outra paixão Meu bem Mas quando você me quiser Vai ser tarde demais E pode arrumar outro e me deixar em paz Eu já tenho um novo amor Baby Baby Oh baby, sem os seus carinhos eu sei que vou sofrer Sem o seu amor eu sei que vou morrer Eu não posso viver nessa ilusão Paixão Mas olha, eu já decidi Eu já sei o que faço Com os seus carinhos, com os seus abraços Eu vou arrumar outra paixão Meu bem Mas quando você me quiser Vai ser tarde demais E pode arrumar outro e me deixar em paz Eu já tenho um novo amor Baby Vai! Adalto dos teclados Adalto dos teclados Adalto dos teclados E ela é baladeira E ela é baladeira E tá na balada Só volta segunda-feira E ela é baladeira E ela é baladeira E tá na balada De segunda a sexta-feira Ela é santinha Tá na faculdade Só anda na linha De segunda a sexta-feira Ela é santinha Tá na faculdade Só anda na linha Mas quando chega a sexta-noite Ela sai pro batidão E chega rebolando Desce e desce até o chão Quando chega a sexta-noite Ela vai pro batidão Chega rebolando Desce e desce até o chão Ela tá bebendo Ela tá louquinha Ela tá dançando E vem mostrando a calcinha Ela tá bebendo Ela tá louquinha Ela tá dançando E vem mostrando a calcinha Ela é baladeira E ela é baladeira E tá na balada Só volta segunda-feira Ela é baladeira E tá na balada Só volta segunda-feira E vai pra balada E na guitarra Ele, Johnny Santos De segunda a sexta-feira Ela é santinha Tá na faculdade Só anda na linha De segunda a sexta-feira Ela é santinha Tá na faculdade Só anda na linha Mas quando chega a sexta-noite Ela sai pro batidão E chega rebolando Desce e desce até o chão Quando chega a sexta-noite Ela sai pro batidão E chega rebolando Desce e desce até o chão Ela tá bebendo Ela tá louquinha Ela tá dançando E vem mostrando a calcinha Ela tá bebendo Ela tá louquinha Ela tá dançando E vem mostrando a calcinha Ela é baladeira E ela é baladeira E tá na balada, só volta segunda-feira e ela é baladeira E tá na balada Alô, amor, esperei, não ligo Amor, eu te liguei, com você não falei A tal dos teclados, e a pisada é essa? Alô, amor, esperei, não ligo Amor, eu te liguei, com você não falei Ligo no seu telefone, só dá a caixa postal Chamo no seu WhatsApp, mas você não responde Faz mais de uma semana, quero estar ao seu lado Quanto mais o tempo passa, coração apertado Quem inventou distância, não sabe, quer amar Porque se eles soubessem, não iria inventar Alô, amor, eu te esperei Eu te esperei, não ligo Amor, eu te liguei, com você não falei Alô, amor, eu te liguei, com você não falei Ligo no seu telefone, só dá a caixa postal Chamo no seu WhatsApp, mas você não responde Faz mais de uma semana, quero estar ao seu lado Quanto mais o tempo passa, coração apertado Quem inventou distância, não sabe, quer amar Porque se eles soubessem, não iria inventar Alô, amor, eu te esperei, não ligo Amor, eu te liguei, com você não falei Alô, amor, eu te esperei, com você não falei Alô, amor, eu te esperei, não ligo Amor, eu te liguei, com você não falei Amor, eu te liguei, com você não falei Amor, eu te liguei, com você não falei